Afinal de contas, o que você aprendeu quando você foi lá no Edu? Aprendi a fazer omelete, por incrível que pareça, eu não sabia. Mas aprendi. Como é que é? Você vai falar pra galera? Ninguém sabe fazer omelete aqui, tudo mãe aqui, tudo mulher. Bom, a gente bate os dois ovinhos, né? Aí você passa o óleo na panela. Orelê é o nome, que você tem que põe três, quatro ovos pra fazer omelete mesmo, né? Dois ovinhos. Dois ovinhos. Aí você pode ter um presunto, um queijo, a sua escolha. Vamos economizar, né? Em vez de aquelas coisas de cogumelo, essas coisas, tomar um tomatinho, só uma... Vamos economizar. Vamos economizar, ah, bom. É, porque aí você já começa a encher, tem o pessoal que bota o lixão, né? Pega e joga tudo que tiver. Abra a geladeira, pum! Pode fazer omelete com entulho? Pode fazer? Dependendo do entulho, pode. É, porque muita gente acha que cozinha isso, né? Tem que ter... É uma combinação das coisas, não é isso? Você sabe que segunda-feira é o dia da desova, né? O pessoal mais pede. Abre a geladeira, mostra a geladeira, eu tenho isso, isso, isso. O que que eu faço? Eu falo, nossa, vamos lá, vamos tentar. E a gente vai fazendo. É, mas quando a coisa tá difícil, uma geladeira vazia, o que que vai fazer? Sopa de gelo? Juntos que tem, faz. E brasileiro se vira. O que a gente recebe de receita, coisa que... As misturas que o pessoal faz, e eu falo assim, ó, tal coisa, talvez não combine com outra, tal. Combina assim. Então, eu falo que cada um faz como quer. Claro, é isso. Uns anos pra cá, eu falo, não, cada um faz como quiser, tá tudo certo. Todo mundo sabe onde é perto, esse é o grande segredo, né? É o gosto de cada...